Saludações Netwebáticas e sejam bem-vindos a mais uma vez aqui ao meu canal do YouTube. Está então disponível o Fortnite Celebration Pack do Playstation Plus, que é o número 2. Isto são skins relacionadas também com a parceria da Nerf. Portanto, diz ali que não disponível para a organização, porque eu acabei de adquirir. Vamos lá ver o que é que ele nos traz então aqui. Portanto, oferta exclusiva do Playstation Plus. Pega um traje e um acessório para as costas para representar com estilo a sua vitória royal o pacote comemorativo Playstation Plus. Este pacote inclui traje de trilogia e acessório para as costas azul associado. Todos os itens são cosméticos e não afetam a jogabilidade. Pois falam então do jogo Fortnite, do jogo pós-jogo, etc. Portanto, isto é na Playstation Store. E se nós formos então aqui ao jogo, aqui no modo beta-royal, vamos então receber esse pack. Que é um pack gratuito. Vocês não pagam sequer 5 euros por ele. Então temos aqui os itens adquiridos. Obrigado por jogar Fortnite. Trilogia. Portanto, isto é uma skin baseada na Nerf. Associação Nerf. São duas skins. Já existe uma escolina. Já existe agora a feminina. Neste caso é a trilogia. O futuro audacioso da batalha começa agora. Então tem este skin e também a mochila. Resgatar. Vamos ver aqui mais. Para a versão masculina. Então... Então... Pessoal, este é então o novo pack de celebração da Playstation Plus. Podem ir então à loja buscá-lo. Neste caso da Playstation, não é? Existe o jogo só. Até para não terá então os collaboration packs. Acho que não. Porque isto é uma Playstation Plus. Portanto, é mais uma skin para os jogadores da Playstation. É mais uma skin para o meu arsenal. Que já são bastante... Um cara já custa a cara a jogar. Quinto que quer. E basicamente é só para mostrar. Neste caso. Eu sou a NetWeb. Será que esteja tudo bem com vocês. NetWeb resolve. Arrasa! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri